Representantes do Claretiano, Centro Universitário, da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Batatais e do Instituto Butantan estiveram reunidos no Claretiano, em Batatais, com o objetivo de discutir e elaborar um convênio científico que poderá contribuir ainda mais nas ações do projeto Isolamento Inteligente, iniciado em Batatais pelo Instituto Butantan. Tem alguns ajustes a serem feitos, porque isso é um projeto, a gente está construindo junto com a cidade de Batatais, juntos, e toda a dinâmica que o Claretiano trouxe para a gente, para nos ajudar nessa dinâmica de execução do projeto ao longo do tempo, que temos aí mais três a seis meses, dependendo dos resultados que a gente vai obter. A ideia é nós fazermos um convênio científico, um convênio que envolva a participação de alunos estagiários de diferentes áreas da saúde, para que a gente possa também aliviar um pouco o sistema público de saúde nesse momento, e basicamente o Claretiano entra efetivamente, estrategicamente, nesse projeto com duas ações, duas linhas de trabalho. A primeira linha voltada à comunicação e ao marketing, a divulgação do projeto Isolamento Inteligente, que é uma proposição do Butantan, e no segundo momento, nesse mix de serviços para auxiliar na saúde pública de Batatais. Creio que hoje foi um dia muito importante aqui para o Claretiano, trabalhar essa parceria, a Secretaria de Saúde, mais o Butantan, para a gente realizar esse planejamento do isolamento que estão propondo, esse novo aplicativo, e nós, como instituição de ensino, fazermos chegar à base todo esse projeto. Obrigado.